Quando a gente começa a ouvir a visita, quando a gente começa a ouvir a visita. A gente começa a ouvir a visita. A gente começa a ouvir a visita. A bandeira, não sei o que é, não sei o que é, mas é uma laranja para você. Vota-se. A bandeira, quando mudou, vai lá. Mas o único que perdeu é a visita. A bandeira, sei o que é uma letra, vai ver minha bela bota. Nessa é o PD. A bandeira, sei o que é uma letra. liberta o povo nação nafate e naçane o inimigo tem hamrik no dar asuain ia aileu no timor larantoma valentino morris ia aileu valentino morris timor larantoma valentino ototo hamrik para isso luta filafale luta filafale restaura a confiança restaura o povo restaura a confiança e restaura e tem instrução ototo para isso luta 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 agora quando cria 27 28 luta 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 que ter uma energia e uma energia, nós precisamos dar as espera de 15-$ 100. Então eles, mas nós nos companheiros e companheiros, nósums que não faltam agora. Nós precisamos fazer a calma, e a vida melhor é que o país está usando que o país está usando de traps, não deve estar usado para o país e a luta estraga. Não é calma e me dá o dia, mas a gente vai fazer mal. Não é companheiro, companheira. E com os livros, mas não é. Vila tem que ser visto. Hoje, na panela, na cono. Tamba, remissiu la mãe. Tamba, leque doi la mãe. Tamba, não é. Estrutura tem que badinas. Movimento, tem que badinas. Vila fala e bafatim, aludor, tudor. Vai ir a emare, covalima, na campo na cono. Hermera, campo na cono. Los palos, campo na feira. E quando faz campo na cono, a gente começa a ouçar uma caensira, uma visita. A gente fala, não é vídeo, não é? A gente fala, não é vídeo, não é? Bandeira, sei lá o que é letra, mas vai dar uma larra para tu. Bota a ame. Cacias. Bandeira, quando mudou, vai lá reta. Mas o único pedido é reta. Bandeira, sei lá o que é uma letra, mas vai dar uma bola. Nessa é o pedido. Não é? Não é? Não é? Dado. Amba, saída, pedeira, geração continuador. Itaba, tané, lima, baitané, ama, siraba, catuacira. Ona, fatne, frente limba. Ona, fatne, partir, xelo pá. Lá, ia, botida. Mas ona botu, ba, ona geração, maubere, para construir. Rei, maubere, tu ir, maubere, minha cara. Obrigado, companheiros, siraba, maroma, comeza, vai, ita roto, ita roto lá, rodiac, fila, vai, dê, uma, Obrigado. Obrigado.